Era daqui dessa janela que a curitibana Norma Reis, quando pequena, acostumava a observar o céu. Apaixonada pelo espaço, ela trilhou um caminho de superação, marcado por desafios e conquistas. Meu pai me levava no planetário, me levava na biblioteca pública, e aí eu montei um clubinho de astronomia, a gente se reunia com os vizinhos ali para observar os astros e para discutir assuntos espaciais. Com uma carreira sólida e uma vasta experiência como educadora e pedagoga da Universidade Federal do Paraná, o sonho de conhecer ainda mais sobre os astros do céu, ela nunca deixou para trás. Depois de muitas pesquisas e dificuldades, ela conseguiu fazer um mestrado na International Space University, que resultou em um estágio na NASA, a Agência Espacial Americana. Mandei e-mails para várias pessoas da NASA, pedindo uma oportunidade de fazer esse estágio lá dentro da NASA, e foi quando eu recebi o aceite da NASA para fazer o estágio lá. Às vezes eu dormia na NASA, não queria ir embora, eu dormia lá, me embrulhava nos pôsteres. É como uma criança feliz que eu me sentia. Porém, o seu destino mudou radicalmente em 2013, quando foi diagnosticada com esquizofrenia. Alucinações e delírios eram frequentes e o prognóstico médico era assustador. Eu fiquei mais frágil, eu fiquei debilitada, por exemplo, a minha produtividade caiu e eu não conseguia morar sozinha. A médica falou que eu não voltaria a ser quem eu era antes e que, na verdade, eu só iria piorar com o passar do tempo. Eu sentia um mal-estar generalizado pelo corpo todo, que fazia eu me sentir muito mal e eu não tinha vontade de viver e a vida para mim era em preto e branco e eu não sentia prazer em nada na vida. Em 2019, ela precisou retornar à Curitiba para cuidar do pai. Porém, a fé ela nunca perdeu. Eu construí uma rotina espiritual de rezar várias vezes por dia. Dizem que a esquizofrenia não tem cura, por assim dizer. Então a pessoa precisa, pelo menos, tomar medicação a vida toda, né? É, eu faço psicologia também, tenho entendimento psicológico, mas são questões menores perto daquilo que já foi no passado, né? Apesar dos anos de sofrimento, ela nunca abandonou seu sonho de trabalhar na NASA. Sua fé foi o pilar fundamental durante a sua jornada. Quinze anos se passaram e com a ajuda de um cientista da NASA, ela conseguiu voltar para a Agência Espacial Americana e, juntos, iniciaram um projeto de podcasts sobre eclipses na história, envolvendo cientistas e historiadores de todo o mundo. Conectando alunos e professores do Brasil e dos Estados Unidos para assistir os podcasts com entrevistas de cientistas e historiadores do mundo todo que pesquisam os eclipses, as histórias de eclipses. Hoje ela compartilha a sua experiência que se tornou um símbolo de resiliência, mostrando ao mundo que, mesmo nos momentos mais obscuros, a determinação e a fé podem transformar sonhos em realidades. Não importa o que você está passando hoje, não importa qual doença você está enfrentando, não importa qual dificuldade você está enfrentando na vida, se você tiver fé e se você buscar na oração, e se você tiver fé em Deus e fé na oração, é possível superar, porque Deus pode realizar qualquer milagre.